Milhares de pessoas foram ao Balanço Geral nos bairros de número 96. Mais três delas foram as grandes sortudas da festa. Seu Adonias acordou cedo e veio com parte da família até o supermercado Tatico do Jardim Bela Morada, em Aparecidas de Goiânia, para retirar o prêmio que ele ganhou. Momento importantíssimo, onde o Gilson de Oliveira, que é o representante do Tatico, passa aí o cartão para o seu Adonias. Gilson, presentear é bom demais, mas quando a pessoa precisa, é melhor ainda. Olha só, ficamos muito felizes, né? Porque a gente percebeu que o senhor Adonias realmente é uma pessoa que precisa. Vinha passando por algumas dificuldades e, nesse momento, esse super prêmio, um ano de supermercado grátis, vai fazer muita diferença na vida da família dele. Está feliz? Graças a Deus e muito mais agora de estar junto com vocês aqui. Vale a pena acreditar no Balanjarão dos Bairros? Com certeza, viu? Terminou a listinha? Ainda não, está só começando. Outro sorteado que também mudou de vida foi o senhor João da Cruz. Ele não perdeu tempo e veio até Hermon Soares, da Apio 12, no setor rodoviário, para buscar o presentão da construção. E o senhor João da Cruz de Souza, de 68 anos, também foi um dos ganhadores dessa festa do povo, que já está no calendário de todos nós. Olha só, ele tem uma casa lá no Conjunto Vera Cruz 2, foi bem pertinho do evento, segundo ele, já tinha ido seis vezes ao Balanço Geral nos bairros, não tinha ganhado nada, e na sétima vez saiu de lá sorridente, feliz. Com certeza, com certeza, muito feliz de ter ganhado esse prêmio. Quando falou o seu nome? Ah, quando o Luares falou assim, que era do mesmo bairro, porque a primeira foi também, né, do mesmo. Aí, o segundo, que foi eu, ele falou que era do mesmo setor, aí ele falou o sobrenome Souza, né, aí eu já pensei, será que foi eu? Até que ele revelou o nome, né, João da Cruz de Souza. Eita, mas... Eu estava perto, eu estava uns três metros, assim, do palco, né, que eu gosto de ficar ali mais na frente, para mim veio o pessoal lá, né. E agora vai reformar a casa, a vida mudada, a vida nova? Isso, vou, vou. Não, achei, é um visualzinho melhor, né. E olha quem está chegando aqui, o Divino Eterno, o representante da Irmão Soares, olha isso. Eu sei que você fica muito feliz quando a pessoa precisa, e ele está com uma casa que ele já mora nela há 30 anos, precisando fazer um serviço, sim, lá, pensa. Exatamente, o senhor João está aqui, né, para receber o presentão da construção da Irmão Soares, ele está nos dizendo que é a sétima vez que ele participava e foi sorteado, né, para você ver a ver a cidade, né, hoje já está aqui para receber, escolheu os produtos, vamos entregar na casa do senhor e será um prazer enorme ir lá tomar um café depois, seu João, depois de pronto. Ah, chama a gente, hein. Ah, certeza absoluta que eu chamo, sim. A Joselene está sorrindo à toa, pois ela acredita que, tão bom quanto uma casa nova e alimentos de qualidade, é estudar e acreditar em um futuro melhor. Pensando assim, ela acreditou e ganhou uma bolsa de estudos da Fã Padrão. E a Felizarda é a Joselene dos Santos Matos, de 36 anos, ela já cursa nutrição, mas o sonho dela mesmo é fazer educação física, porque ela quer cuidar da forma das pessoas, porque ela se preocupa com a saúde, não só dela, mas também das pessoas, e agora vai fazer por conta da Fã Padrão. Pensa isso. Que coisa boa, né, abençoada. Estou muito feliz e agradecida a Deus e a Fã Padrão. Quando você ouviu o seu nome, o que você pensou? Eu, Jesus, não é meu nome? Meu Deus, estão falando meu nome, meu bem do céu, não acredito. Aí eu fiquei boba, pasma, fiquei, Senhor, é meu nome mesmo. Aí eles repetiram meu nome novamente, eu fiquei muito feliz. Então receba aí o seu canudo simbólico para já começar a estudar a partir de agora, professor. Com muita alegria recebendo a nova aluna, Fã Padrão, ao desejo do curso que ela almeja, e vamos aqui fazer com nossa equipe e Fã Padrão o melhor trabalho, o melhor desempenho para oferecer à nossa nova aluna a qualidade do ensino que a Fã Padrão possui, e com certeza será uma profissional de sucesso ao ter o nosso diploma. É isso aí, fique feliz como a Josilene, não deixe de participar, aproveite a oportunidade e participe da próxima edição do Balanço Geral nos Bairros, e quem sabe pode ser você o próximo Felizardo.